Pergunta, Honda tem um motor monocilíndrico de 300 cilindradas que vende na Europa, na atual CB300R, que debita 31 cavalos a 9.000 RPM, na Twister é na XRE300, era perfeito, por que não usa? Abraço de Portugal. Nelson, um beijo do Aleimar, um beijo a todos os irmãos portugueses, Nelson, aí é diferente, porque aí vocês tem uma moto que é uma moto importada, vocês não tem a montadora aí em si, a Honda, não sei se ela trabalha diretamente aí em Portugal, ou através de uma empresa que a representa, mas aqui no Brasil nós temos uma fábrica da Honda, que já foi a maior fábrica da Honda no mundo, Então aqui no Brasil, a fábrica da Honda, ela visa mais projetos desenvolvidos no Brasil para o Brasil, e eles não gostam de pagar royalties por projetos externos, projetos de motos importadas, então por isso que essa moto de 31 cavalos, ela não veio para o Brasil, arrefecimento a água, excelente essa CB300R, Neosportes Café, ela não veio para cá, A Honda, se trouxesse, ela iria entender que poderia perder a possibilidade de vender as motos que ela desenvolve aqui, que agora acabou de lançar a CB300F, projeto brasileiro, desenvolvido aqui, vendida com perfil, e de acordo com o custo, para o brasileiro mesmo, Então é bem diferente o mercado europeu do mercado brasileiro, nós temos pouca condição, nós temos uma economia muito complicada, já há praticamente uma década, uma economia retraída, e agora pior ainda com pouco crédito no mercado, então a situação aqui não está boa já há uma década. Legenda Adriana Zanotto